Onde a chama se abre Onde a chama se abre Ele é a ressurreição Para aquele que ouve sua voz Se creres verás a glória de Deus Faram as pedras Caem as faixas que nos revolviam O Senhor da vida Faz-nos reviver Caem as faixas que nos revolviam O Senhor da vida Faz-nos reviver O Senhor da vida Mas aqui está o Mestre Ele é a ressurreição Para aquele que ouve sua voz Se creres verás a glória de Deus Para aquele que ouve sua voz O Senhor da vida Faz-nos reviver Para aquele que ouve sua voz Faz-nos reviver Faz-nos reviver Faz-nos reviver Faz-nos reviver Faz-nos reviver Faz-nos reviver Faz-nos reviver